Oi gente, esse vídeo vai discorrer sobre vinho e saúde. O que que você acha? O tema vinho é relevante quando se fala em aspectos de melhora de saúde? Eu vou trazer alguns estudos, tecer alguns comentários e deixar a reflexão e a conclusão por tua conta. Muitas pessoas já discorreram sobre os benefícios do vinho. Um exemplo é um componente famosinho presente na composição do vinho, que é o resveratrol. Ele é um composto encontrado em grande quantidade em algumas uvas tintas e tem várias implicações na saúde, entre elas a prevenção da aterosclerose e por aí afora. E aí podem vir os detratores e os defensores desse tema. Os detratores podem dizer, bom, o resveratrol está presente na casca da uva, então você não precisa beber vinho para usufruir dos seus benefícios, você pode tomar o suco da uva. E aí vem mais detratores e podem dizer, mas eu gosto de uva branca, eu gosto de vinho branco. E o resveratrol é encontrado em grandes quantidades nos vinhos tintos. Aí vem o defensor e diz, mas tem uma uva originária da Espanha na Catalunha que se chama xarelo e possui grandes quantidades de resveratrol, uma uva branca. Ou seja, o assunto não vai esgotar, sempre vai ter quem critica, quem defenda. Eu não vou dissecar aqui aspectos científicos sobre muitos estudos, muitos artigos, muitos papers que foram feitos ao longo de todos os anos e principalmente na atualidade, mostrando os benefícios do vinho. Tem componentes compostos nos vinhos que são potentes antioxidantes, por exemplo, e tem sido identificados por apresentarem uma grande gama de efeitos bioquímicos e farmacológicos. Efeitos esses que possuem propriedades anticancerígenas, anti-inflamatórias e antimicrobianas. Importante ressaltar que em unanimidade de todos esses pesquisadores e autores, o consumo do vinho para esses benefícios deve ser regular e moderado. A palavra moderado aí tem um fator muito importante. Alguns estudos sugerem que cinco taças por semana já são suficientes para efeitos efetivos. A grande maioria, se não a totalidade deles, inclui a necessidade de uma dieta balanceada e o uso por pessoas que não tenham contra indicações a consumo de bebida alcoólica. O vinho é produto da transformação de matéria vegetal viva por micro-organismos vivos. Portanto, tanto composição quanto evolução estão diretamente relacionados a efeitos bioquímicos. E é por isso que a gente pode estudar essas características cientificamente. Provindo de células vivas, contém diluídos elementos necessários à vida. Legal lembrar que, historicamente, o vinho sempre foi utilizado como medicamento. Ele auxiliou no avanço da medicina e foi usado e citado várias vezes por Hipócrates, Galeno, Pasteur e etc. Muitos deles utilizavam o vinho de forma medicamentosa, antibacteriana, anti-infecciosa e etc. Isso foi vindo através dos tempos. Na década de 60, 70, o uso indiscriminado do álcool fez com que houvesse um alto índice de alcoolismo. As campanhas de saúde pública veicularam uma forte pressão sobre a necessidade de tomar cuidado com a bebida alcoólica. E isso acabou deixando as pesquisas um tanto quanto paradas. Mas, atualmente, recentemente, cada vez mais estudos têm mostrado a importância do consumo regular e moderado do vinho para melhora da saúde humana. Evidentemente, tudo que a gente tem na vida precisa ser usado com parcimônia e com responsabilidade. A internet, que eu costumo dizer que é um exemplo disso, né? Ela é uma fonte inesgotável de informação importante. Mas, ao mesmo tempo, ela é fonte de guerra, de uso extremamente negativo e prejudicial. Depende de como você vai utilizar os recursos que você tem no seu dia a dia. Entre as inúmeras vantagens do costume regular de vinho está o benefício do aparelho digestório e respiratório, o benefício cerebral, o aspecto positivo no aparelho renal, a ação antibacteriana na prevenção de úlcera péptica, o alívio do estresse, a diminuição do risco de câncer e o retardamento do envelhecimento, entre n outros fatores. A gente poderia aqui falar de, sei lá, centenas de artigos científicos, centenas de papers que estudaram o vinho em vários aspectos, situações e doenças, avaliando de uma maneira muito séria e dentro de parâmetros aprovados pela ciência. Na Suécia foi feito um estudo científico sério com mais de quatro mil pessoas, aonde eles analisaram o consumo de cinco taças de vinho por semana, numa população que foi controlada, e conseguiram avaliar que essas pessoas que tomaram, por um período longo de tempo, essa quantidade de vinho moderadamente e frequentemente, diminuíram o risco de desenvolver a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, caracterizada principalmente pela inflamação das articulações. Muitos estudos têm sido feitos na atualidade em relação à prevenção de câncer ou retardamento dos efeitos colaterais e etc. E chegou-se à conclusão de que houve uma redução da mortalidade em pessoas com problemas coronários. Em relação à diabetes, por exemplo, o consumo de vinho melhora a sensibilidade das células periféricas à insulina, no caso da diabetes tipo 2. Em relação às doenças do aparelho digestivo, o consumo de vinho diminuiu a incidência de úlcera péptica, por uma série de razões, por exemplo, por diminuir o estresse, pela ação antibacteriana contra o H. pylores, bactéria implicada na gênese da úlcera do adenal. Por atuar a nível de colesterol, ele também reduz a chance de formação de cálculos biliares. Em relação à anemia, por exemplo, a gente sabe que o álcool ajuda na absorção de ferro pelo organismo. O vinho também possui ferro na sua composição, embora não numa quantidade enorme, mas já é uma ajuda na complementação da dieta. Em tratamentos estéticos, a gente sabe que o vinho estimula a produção de colágeno, é relevante aí na firmeza da pele. Pela propriedade antioxidante, ele ajuda a retardar a cegueira em pessoas senis, porque ele diminui a degeneração ocular e por aí vai. Em doenças respiratórias, algumas pesquisas recentes mostraram que o vinho é capaz de reduzir chance de infecção pulmonar. Olha que legal! Se a gente for pesquisar, nós podemos descobrir benefícios para os ossos, efeito no emagrecimento e o conhecido efeito benéfico nas doenças coronárias. Ou seja, tem uma infinidade de aspectos positivos. Então, baseado nesses conhecimentos, o homem sadio, inteligente, que é maior de idade, que pode responder saudável e plenamente pelos seus atos, pode decidir se o consumo do vinho é bom ou não para ele. De posse de todas essas informações, o vinho faz bem para a saúde. E aí eu pergunto para vocês, o que é ter saúde? A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e emocional, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. O que isso quer dizer? Que uma pessoa pode não ter manifestado ainda uma enfermidade fisicamente falando, mas ela pode estar doente espiritualmente, emocionalmente, e aí, consequentemente, ela não está saudável. Portanto, uma pessoa saudável não é aquela que não está manifestando alguma deformidade física, necessariamente. Mas saudável é a pessoa que tem um corpo e uma mente funcionando em harmonia com a situação de vida que ela vive naquele momento, com perfeito equilíbrio e bem-estar. Para vivenciar tudo isso com disposição e vitalidade. E vivendo dessa forma, nessa harmonia, a gente não vai estar acrescentando anos à nossa vida. A gente vai estar acrescentando vida aos nossos anos. Então, eu pergunto para você, você gosta de tomar vinho? Como você toma o vinho moderadamente ou para encharcar o cérebro e esquecer os problemas que você vem passando? A saúde mental é o resultado de um processo dinâmico de harmonia na interação do homem com o meio em que ele vive. Eu desejo para você uma boa reflexão. Descubra-se, para a tua saúde, o vinho tem ou não trazido benefícios. Saúde!